e aí pessoal do meu canal seja bem-vindo de volta aí e você que é novato aí se gostar do vídeo espero que se inscreva ainda peço que se inscreva tamo junto aí vou mostrar como é que se usa essa impressora aqui ó a minha impressora térmica mostra a voltagem dela que a bateria dela é meia grandinha né aqui ela é 7,4 voltagem 1500 megawatts acho que é assim que se fala e ela suporta até o máximo também 8,4 voltagem bora mostrar funcionando aqui né como é que se faz para conectar ela deixar ela prontinha esse botão aqui é o de ligar o power e esse é o de tirar o papelzinho pra fora assim tá funcionando tá ligando de boa botãozinho tira o papel pra fora né aí vou mostrar aqui no meu telefone o aplicativo que vocês vão baixar aí para poder usar primeiro vou mostrar vocês como conectar a impressora né bora um de vocês você vai ter que procurar o bluetooth vai na configuração do bluetooth com a impressora ligada galera a pessoa a pessoa tem que tá ligada aí ativa o bluetooth e aí bora em aqui em cima tá pesquisando só para ele está visível para a próxima tá pesquisando aqui o bluetooth da impressora bora 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 caça aí tá procurando tem que apertar em procurar procurar aí vai procurar impressora para nós conectar ela no caso galera a minha já achou ela ela chega aqui embaixo é porque a minha tela tá escura assim né mas de vocês vai te assinar porque você não tá quebrada aí vocês clica aqui ó o nome da minha é esse aqui ó de vocês também provavelmente vai ser isso aqui ó o nome dela é mpt2 o nome do bluetooth para se conectar aqui ó a de vocês também acho que vai ser assim mpt2 dependendo da máquina de vocês aí vai pedir uma senha aqui ó para conectar no bluetooth geralmente assim é padrão que é sempre sem padrão você bota um dois três quatro o quatro ou quatro vezes zero né a minha é que tem que apertar quatro vezes no zero aqui ó aqui cadê zero zero a gente sem querer eu sair aqui vou cuidar de novo ponto vou zero 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 apertei quatro vezes zero botei quatro zero aqui de vocês vai ser o quatro zero digita quatro vezes zero ou um dois três quatro um desses dois vai bater um de vocês ó eu botei zero 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 agora vou apertar em o que para conectar pronto a minha impressora já está pareada já tá conectada já aí bora agora procurar o aplicativo né para vocês baixar na pré-história agora vou ligar minha internet tá desligada aqui internet tá lenta galera mas tá indo agora vocês vão pesquisar esse aplicativo aqui ó o nome dele é esse aqui ó impressora bluetooth aí pesquisa esse nome impressora bluetooth aguarda um pouquinho aí que a minha internet tempo de chuva aqui na internet é muito lenta fica muito lenta mesmo de verdade eu vou dar uma pausa aqui quando a gente melhorar né eu vou dar uma pausinha aqui para não ficar muito pronto galera ó eu voltei perdoa minha internet tava aí quando a internet voltou aqui eu baixei ó na pré-história vocês tem que baixar esse aqui ó impressão bluetooth é o primeiro da lista lá aí o que tiver com essa imagem aqui impressão bluetooth você baixa ele e vai fazer o que eu vou usar aqui no canal né no vídeo aí bora abrir o aplicativo você até o link da na descrição desse aplicativo aqui se você não baixar na pré-história vou deixar na descrição pra ficar melhor pra vocês aí eu vou aqui abrir ele aí bora você clica nesse mais aqui no maizinho aqui ó o mais é isso aqui ó clica no mais aqui no bolinha aí eu vou mostrar pra vocês texto aí vou digitar aqui se cadê se inscreva no canal e deixe like vou digitar e vou imprimir para ver se dá certo aqui ó se inscreva no canal e deixe like aí eu vou clicar na setinha aqui ó aqui nesse coisinha aqui de concluído cliquei aqui ó aí tá vendo aqui o simbolinho da impressora ela já conectado de tudo do jeito que eu ensinei vocês fazem tudo certinho dá certo fazendo tudo que eu fiz lá o passo a passo conectando e tudo vai dar tudo certo aí bora agora bora imprimir agora né clica no sinalzinho da impressora aqui pronto cliquei no sinalzinho da impressora né a minha é essa daqui ó mpt2 a de vocês provavelmente vai ser esse nome mas se não for você procura o nome da impressora de vocês e vai e quando ele bota na de vocês aí a minha é essa aqui mpt2 clica nela aí clica de novo no sinalzinho da impressão vai tá tá saindo devagarzinho eu vou mostrar em tempo real né que eu vou apertar de novo clica de novo para lá sair o papelzinho clica mais outra vez clica clica mais outra e bora ver aqui você querido apotei a impressora aqui ó se inscreva no canal e deixe like tá vendo aí ó cliquei três vezes aí sai três vezes né mas se vocês clicar o tanto que for necessário para vocês e vai dar certo agora bora tentar galera com imagem para você dar certo aí eu vou voltar aqui na setinha bora no maizinho aqui né clica no mais bora imagem imprimir uma imagem aqui eu vou na galeria escolher uma imagem para imprimir aqui né e aqui e minhas fotos aqui vou caçar um aqui que vem na mente pronto vou imprimir essa da imagem da santa aqui de limão e danadinha da cidade aí aqui ó clica na setinha verde tá vendo a setinha verde aqui clica nela clicou aí clica na no símbolo da impressora aqui ó ó tá aí ó tá na deu certo galera aí ó simples e fácil do jeito que eu gosto de ensinar simples e fácil para vocês e agora eu vou ensinar também mais outro para finalizar aqui né favor se você